Esse no programa é o Talente Marromé, no programa de hoje, o que é show? Show! Com alegria no coração, eu tô ligado no programa do Moção. Eita bichinha! Ah, bichinha! Eita bichinha! Opa! O bruto! Ei! Começou na bagaceira, partiu que agora, moleque, vocês embora! Ai, ai, ai! Fica alegre, se abrindo, perdendo como pipoca, pulando e se abrindo! Eita bichinha! Eita bichinha! Programa hoje, tem sol e da pipoca, vários quadros, pegadinha, participação de ouvinte, participe você também no meu zap zap, mande creme, sua pergunta no 85... 9984-6969! 69 duas vezes! E no programa de hoje, você não pode perder nem por 100, uma cocada! Chechão, você quer um quilo de salmante de girassol pra você plantar aí no seu período fértil? O que é pior, ir no McDonald's só pra comer salada ou pagar uma piriguete só pra ganhar um abraço? E ir no McDonald's pra comer salada. Né, e olha, e ri. Ai, meu Deus. Receitas caseiras. Marisolda vai ensinar pra gente agora o que fazer contra a gastrite crônica. Pra gastrite crônica. Gastrite. Gastrite. Não, gastrite. Gastrite. Não, solta a língua. Gastrite. Gás. Gastrite. 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 Crônica. Crônica. Ah, desisto. Crônica. Ai, diz o que fazer logo. Ah, pode tomar o mel com banha de galinha, né, pra poder tirar essa gastrite. Gastrite. O mel com a banha de galinha. Nossa senhora. Receitas caseiras. Receitas caseiras. Abre ação. O mel com a banha de galinha. E por robô, bonequeira. Eita, bichinha. É de que eu fosse. Eu vou dar agora pra Laura. Laura. Já dorme aqui, doutor. Leni e Laura. Conhecida? Leni e Laura. Como boneca. Boneca. Diga bem grave. Boneca. Boneca. Dê reta. Você que ela tá organizando uma greve das domésticas. E ele, olha. A greve perigosa. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bem, quem é? A dona Laura tá falando? É. Dona Laura, eu sou do sindicato aqui das domésticas. E a gente ficou sabendo que a senhora tá organizando uma greve. É verdade? Ah, greve assim pra quê? De quê? Greve das domésticas. Porque as donas de casa disseram que não vão fazer mais nada até elas voltarem a trabalhar. Ah, eu... Sem fazer as coisas em casa? Você concorda? Vai morrer de fome, é? É, eu não sei. Dona Laura, eu tô ligando pra saber justamente isso. A senhora vai parar também? Vai deixar que fazer as coisas em casa? Eu não. Se eu parar... Se eu parar minha casa à poeira, tomando conta, minha pia fica cheia de louça. Não tem quem vem fazer. Porque aqui ninguém acha quem faça nada pra ninguém. E por que a senhora tá querendo organizar essa greve, então? Não, eu nunca nem falei nisso, nunca nem pensei, nunca pensei isso na minha vida. Pois vai conversar aqui no sindicato, na central, é que a senhora tá organizando essa greve. Não, não foi eu que organizei. Essa organização vem da onde? Vem daí, da sua casa. Tão dizendo que foi a senhora. Tá dizendo que foi eu? Sim, já saiu até no diário oficial e já tinha até carro de som rodando aqui dizendo a dona Laura convoca para a greve das domésticas e tudo. Escuta, dá-me ver esse telefone. Quem foi esse vagabundo, essa vagabunda que ligou pra ir dizendo isso? Tinha até cartaz com a foto da senhora nos postos fazendo greve. Não. Ah, pois tão dizendo que foi a senhora. Ah, pois se foi, foi alguém que passou um troto dizendo que foi eu, meu amigo. Eu queria saber, dona Laura, onde é que a senhora quer chegar com isso da greve? Pois é, pois se tiver saído essa daí, foi algum vagabundo, um sem emprego, um que não tem, um desocupado que inventou essa. Oxi. Dona Laura, vai, 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 tá na imprensa e redes sociais que a pessoa deu todos os dados da senhora. Todos os dados? Ah, pois então eu queria saber quem foi esse desocupado. Ou essa desocupada que fez isso. E tem coisa muito pior ainda que eu vou dizer. A senhora não é dona Laura casada com o Manoel? Sou eu mesmo. Pô, então é a senhora mesmo. Tá aqui dizendo no grupo que a senhora é conhecida como boneca, né? Eu vou desligar e não quero mais nem saber dessa. Boneca? Tô acabado. Não, Jair, olha. Até mais. É uma mulher premiada. É horrível. Ela tá até feliz. Eu não vou ligar mais de novo, né? Eu não vou ligar mais de novo, né? É horrível. Alô? Ei, tu é a boneca mesmo, é? A boneca é a p**** que pariu, filho de rap**** dos infernos. Não parece uma boneca de pano. Tá caçando chave de cabeça e da peste? Não, eu tô caçando é uma boneca. Alô? Opa, cê é casado com boneca, é? Hein? Foi verdadeiro que ela ficou bêbada e pintaram ela igual a boneca. Ah, cê manuc... Corre safado. Quem cê vai pegar a voz dentro pra tirar a vida? Ai, Maria, não foi ninguém novo, não é? Pegou o rabo? Homem. 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 Alô? Ô, boneca tá aí? Quem? Boneca, ela tá aí? Tô sei. Fala com a tua mãe, em vez de onde tô... Eu disse que ela ficou tão linda, bêbada, o povo pintando ela. No oi do seu c... Tô nem vagabundo sem vergonha. Aí te mano c... Viado, se dá um c... Da peste, né? Deixa eu pintar o oi da tua boneca. Tô mano c... Tua boneca pega quantas filha? Tá pra dar rodela ou tem... Tem um cavalo ali pra lhe pegar, vagabundo. Tu parece uma boneca careca. Aí te mano c... Alô, Jardim! Alô, Jardim! Alô, Jardim! Vigadinha! Tu não são... Munção! O porra são! A hora do cruzão vai te lascar! Tudo a ver! Cê precisa saber de mim! Da Margarida! Da Carolina! Dentro, Peru! Baby! Baby! Eu te siga! I love you! Ai, dentro! Precisa tomar um chopp! Ouvindo a música do Roberto! Sei que você tá precisando tomar um banho! Você precisa... Baby! Baby! I love you! Vai procurar o que fazer, bicho bicho! É o gário feio! Tudo a ver! estição! Ficatinho! Sal, que sal, que sal! Que sal. Amor, que sal. Tan, tem aqui. Ele desejou o amigos de Ayola e Нов tongue. V Damn! Tudo a ver! Você ganhou! Tudo a ver! Alô? Diga. Alô? É Flávio, diga. Opa. Diga aí. É Alexandre? Quem fala aí? Hein? É quem? É Flávio. Quem é Alexandre? É. Diga aí, meu amigo. Tá certo. Sim, diga aí, meu amigo. Aí, como é que tá tudo ali? Tô levando a vida, Zé. Hein? E você, como vai? Tudo bom, meu amigo. Ah, então é meu prazer. Quem é você, homem? E as coisas lá, tudo boa. E quem é você, vagabundo? E você, tá bom mesmo. Rapaz, como é seu nome? Mas aí tá tudo bom. Quem é você, homem? Se quiser. Quem é você, rapaz? Fala, diga teu nome. Não tô entendendo, não. Você não tá entendendo, não? Epa. Quem tá falando? Fala. Quer falar com quem? De quem, homem? Hein? Se eu tô lembrado. Não sei quem é, não. O senhor quer falar com quem? Quem é o velho seu pai? Hein? Quem é o velho seu pai? O velho seu pai? Quem é com quem eu tô conversando? Ora, se eu não sei com quem eu tô conversando. Quem é que tá aí no telefone? Uma mulher. E o senhor, quem é? Tá certo. Pai, vem cá. Eu tenho que repalar, se eu ficar boi, né? Tá bem, né? Diga aí, meu amigo. Alô. Alô, diga. Opa. Fala aí, meu. Como é o seu nome, hein? Vá, babacha da erva, com essa conversa. E, é porque eu, é porque sua mãe não tá aqui, pra mim, pra me ver se ela é boa. Epa. É porque é essa erva, aí dá esse c******. Essa é essa? E você quer dar seu c******, seu freio, seu baitola do cão. Não liga mais pra cá, pra cá, não tem vergonha na sua cara, cachorro. Eita, de diabo. Não, como, o que fazer? Vá, babacha da erva, com essa conversa. Você, babacha da erva, seu cachorro, velho, seu corno safado sem vergonha. Ah, senhora aí. Será, fada o c******. O meu pai, que c******. Tripulação, fuleiragem autorizada. O fenômeno está no ar. Balcão de emprego. Moção, sou artista plástico, faço trabalhos manuais. Você tem algum serviço pra mim aí? Mago Véi, se você faz trabalho manual, se trate no banheiro com a Revista Sex e pode começar o serviço. Já está empregado. Trabalha em casa mesmo. Balcão de emprego. Doutor Google. Doutor Google, o que é compilação? Professor, compilação é a mesma coisa da pessoa se depilar. E por uma cabeleireira, para as mulheres que fazem cabelo, para uma barbeira. Barbeira. Compilação em inglês é depilação. Agora tá Lívia. Lívia. Você pega? Alô, rir. É a minha netinha. Foi a linda. Como merenda. Merenda? Olá. Você sabe como. É, mora aí, né? Alô. Opa, quem fala? Quem é? É Lívia que tá falando? É, quem é? Opa, Lívia, quem tá falando aqui é Matias. Matias de onde? Matias dos produtos que você encomendou. E que tipo de produto é? Você encomendou. Não tá lembrada, não? Não, meu irmão. Mas que produto é? Foi o que você pediu, Lívia. Você não ligou pra cá, encomendou, aí chegou. Não, ninguém ligou que pediu produto, não. Que produto? É o que você encomendou. Primeiramente, quando a gente vende uma coisa, a gente tem que ver, tem que explicar que produto é. Você não pediu um detetor de mentira pra usar com seu marido? Você não falou que eu fiquei com medo dele tá aí por perto. Meu bem, ninguém pediu detetor de mentira, não, meu irmão. Já que ninguém tá precisando disso, não. Mas o que foi, Dona Lívia? Você tava com o chume dele, queria testar com esse detector, era? Não, meu irmão. O que foi? Aqui é o único detetor de mentira que tá fazendo. Eles voltam, a gente tá trabalhando. E eu perdendo meu tempo. Porque se a gente tiver, a gente tem compromisso. Se a gente perdeu a corrente, tem compromisso. Eu já tô perdendo minha paciência. Por favor, o senhor, pode ligar pra cá que a gente não pediu produto nenhum. Ei, tu detectou aquela moa, hein? Ele tá dizendo que você tá mentindo e que você é conhecida como merenda, né? Como é? Cadê a merenda que tu pegou da escola, hein? Está na sua roda. Então, como verão, vai tomar no c***, vai ler a bíblia. Merenda? É da mãe, é da mãe. É da tua mãe, é da mãe. Eu não vou lhe dar mãe de novo, não. Lega, liga, 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 liga. Tá nisso, tá escrito aqui com o pescoço de bezerro mago. É, tá, tá. É, oi. Homem. Homem. Alô? Ei, chama a Merenda. Quem? Ela disse que escondia a Merenda dentro da sua bolsa. Aonde? Ela disse que tava dentro da sua lancheira, Merenda. Ela disse que tava dentro do c... do seu pai, cabra safado. Ai, chefe. Respeito. Respeito quem tem você. Ah, você não me conhece não, viu? E você não me conhece, cachorro? Conheço. Tu tem cara de que esconde Merenda. Cabra safado. Não vai demorar um pouquinho. É só tu. Bem molinho. Não vou ligar de novo não. Liga, 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 liga. Vizê racista. Homem. Homem. Alô. Ei, quando é que cês vão sair do telefone e chamar a Merenda, hein? Quem? Que faça de doida não que você roubava merenda com ela. Caba-se-vergonha, eu procuro o seu lugar, seu viado, cê-vergonha! Seu corno bandido! Me respeite, viu? Respeita o quê, Caba-se-vergonha? Me escondi a coxinha dentro da calcinha, né? Esse bandido... Respeite, Caba-se-vergonha! Acharam empada nas suas virias. Vem aqui, vem! Chega! Eu não falei nada não, viu? Você não falou, Caba-se-vergonha! Ai, cê deixou o lugar pra mim, viu? Eu tô ligando pra você, seu nojento! Se você ligar de novo, eu digo que você escondia pra estar no chuvaco! Seu viado, cê-vergonha! Seu corno bandido! Ladrona de merenda! E aí? 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 сão! De quem é... De quem é essa voz? Esse é... Biafra! Júlio Gless Você é lá do lado do Rio de Janeiro, esse bicho Ah, chute É o Antônio Antônio Marcos Antônio Marcos Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada De quem é essa voz? É conhecida essa cantora A Ângela Maria, a Ângela Maria É a Vanusa Clara Pérez Clara Pérez, eu nunca ouvi não Tem Clara Nune, não tem Clara Pérez De quem é essa voz? Sei lá Moção Justiça Moção, meu ex-namorado Só me chama de tampa de caneta Isso cabe a um processo? Claro Até porque tampa de caneta Quando não tá perdida Tá na boca do povo Toda mordidinha Moção Justiça Chama, chama na grande papai Exato, atualmente eu tô Babilônia e chama Chama na grande Chama na grande Eu se pego daquilo Eu quero ver o curso Ah, eu também Alô Alô, quem tá falando? Quem tá falando? Opa, amigo, aqui é da farmácia É? É, cadê o Zé Pinheiro? É ele mesmo que tá falando Opa, Zé, era sobre o remédio que tu falou comigo e até agora nada, ó Como é? O remédio que tu disse que vinha pegar aqui na farmácia Qual farmácia tá falando? A farmácia aqui, mais que droga A farmácia aqui, você ligou, disse que vinha pegar um remédio e tudo Eu falei que ia pegar remédio? Falou, até que eu comecei a trabalhar aqui agora Você me encomendou, eu tava esperando Quem é que tá falando? Qual o nome da pessoa? Evaldo Evaldo? Evaldo? Evaldo, eu falei contigo sobre remédio quando, aonde? Tu ligou pra cá ontem, rapaz Falando sobre o remédio que queria Tô sabendo nem quem era Não, Zé, mas tu ligou pra cá, ó Eu? Sim Ah Você não pediu um remédio pra gripe? Eu não Seis limão? Eu não Liga de soro? Não Seco de algodão doce, foi você, não foi? Não, você tá falando com uma pessoa, outra pessoa, não é comigo não É, mas tu pediu mais que pasta d'água Qual telefone tu tem aí? Qual o nome da pessoa que tem aí desse telefone? O telefone o que que eu liguei? Sim, e quem foi que falou contigo? Foi Zapinheiro, foi o senhor Eu mesmo, né? Foi, mas pediu um xarote de 100x a 12% Não, eu não, é outra pessoa Pode se conscientizar aí que eu mesmo não pedi isso, não Não foi tu não, Zé? Não Não, mas quer dizer, você não pediu assim pra revender não O senhor pediu remédio pra você mesmo, Zé Não, pedi não Não, Zé, foi você Até que você disse, ó, se identificou, ó, meu nome é Zapinheiro É porque eu tava precisando de injeção Eu disse, rapaz, eu não posso aplicar aqui porque eu sou só Não tem ninguém, né? Não, eu mesmo, eu mesmo não Foi, ô Eu mesmo não, só se for outra pessoa Usou meu telefone e falou que eu mesmo não Foi, foi você porque você não tá lembrando da minha voz Não, eu mesmo não Aí tu disse que assim já, só era até pra aplicar na coluna Eu mesmo não Mas Zapinheiro, rapaz, você acha que eu ia ligar pra você pra inventar, ó? Para, meu amigo, mas se eu não liguei, como é que você pode dizer que eu liguei? Eu passei o dia e fui fora ontem Aí que... como foi que eu liguei? Você tá confundido com outra pessoa Ah, pô, seu Zapinheiro, eu sei que o senhor é cliente, o senhor me desculpa, agora eu acho uma sacanagem É que é o primeiro dia do emprego meu aqui e tudo, aí não foi você que pediu remédio e tudo Não, você não pode falar sacanagem, sacanagem tá voceando você comigo, que eu não liguei pra aí? Aí, aí é osso, viu? Vamos tratar de se respeitar, porque eu não liguei pra aí, se eu tivesse ligado, eu tinha ligado, eu não preciso desse remédio, eu não tô doente, não tem doente ninguém na minha casa Então, pô, então, Zapinheiro, veja se não foi alguém aí da sua casa que ligou Alô? Pronto, foi você, não foi que ligou pra cá pedindo injeção pra tomar? Homem, vai tomar banho, rapaz, tu não tem o que fazer, não, ligando pras casas pra passar trote Não, mas foi injeção que você pediu pra morroia do Zapinheiro Você devia ter a vergonha, que telefone é um negócio de utilidade, não é de você tá ligando pra passar trote, não Ah não, o Zapinheiro disse que quem tinha morroia parece que era você Cê palhaço, seu filho de uma égua, você não tem o que fazer, não? O Zapinheiro te disse Tu não tem o que fazer, filho de quenga, tu não tem o que fazer, não? Quando a gente não tem o que fazer, a gente vai ao menos roubar Você que tá me roubando, ligando pra cá, pedindo remédio, não paga Você fica ligando pras casas da sua família, sendo beijo Zapinheiro tá aí ouvindo, escondido por medo da injeção, né? O que é que você quer saber, seu filho de uma égua beijo, filho de rapaz, vai procurar o que fazer, viado sem vergonha Eu só estou botando a sua morroia A palavra é... A palavra é... Estereótipo Estereops Estereótipo Estereops Estereótipo Estereops Estereops Dispo Errado Estereótipo Estereops Di É última chance Es... Estere... E... I... Tipo A palavra é estar errada Deu nó na língua, foi Marijão Deu seu nome, nosso senhor Oh, meu Deus A palavra é... Pet Shop do Mussão Mussão, que animal eu posso ter em casa para me deixar mais feliz? Olha, os melhores são a garopa ou a onça pintada. Bote elas no seu bolso que você vai ficar muito feliz. Que a nota é de cem e a de cinquenta. Pet Shop do Moção Signo de hoje! Escorpião! O Dependador de Frango, Chimbinha, ouvindo pela FM 95 de Porto Velho. Assim como a Docerina de Cinco, Cristiane Pelágio, ouvindo pela Coqueiros FM de Sobral. São escorpião, Nianinos. Tira gosto, Light. Caroço de pitomba com mostarda. Número para hoje. Vinte e quatro. Pra lembrar quantas horas por dia uma perigete pensa em dinheiro. Anjo do dia. Só que é o... Esse anjo ajuda a achar dinheiro. Se você perder no lugar, faz. No amor? Mais vale um pássaro na mão do que ser pai, bem cedinho. Frase do dia. Quando alguém diz, eu só sei que nada sei, o assunto é xifre. Horóscopo da resenha. É um oferecimento de Pitu. Viva a resenha e beba com moderação. E a batida agora o Brasil para vinte anos, primeiro lugar em todo o meu... Brasil! Obrigado, obrigado a todos. Eu todo dia agradeceram vinte anos esse ano em primeiro lugar em audiência. Você vai ouvindo, vai espalhando, vai se animando, vai desistir. Exatamente. 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 Eu vou lutar agora pra sara. Para? É a famosa galo de briga. Eita, excelente. Vou falar sobre o nome surdo, dizer que ela tá com o nome surdo. Será, hein? Vou falar nisso, passe um álcoolzinho na sua RV que tá meio surdo. É verdade. O meu animais. Meu irmão tá até na delegacia. Alô? Opa, tudo bom? Que deseja? Tudo bom com a senhora, dona Sera? Tudo, que deseja? Dona Sera, eu tô ligando pra falar sobre os brasileiros que tem o nome sujo no SPC ou Sereza e continuo comprando e dividindo em 12 vezes e não tão nem aí pra pagar as contas e limpar o nome. Ah, meu nome tá ali porque eu não ando enganando ninguém sim, seu menino. Hum. Graças a Deus, não ando enganando ninguém não. Dona Sera, e a senhora acha importante ter seu nome limpo? Graças a Deus, eu acho. E vai que a senhora acha importante. Por que que a senhora não limpa seu nome? E meu nome tá sujo aí, tá? Olha, assim, isso é uma situação às vezes muito complicada. A senhora é uma boa pagadora. Graças a Deus, sou. Oxê, como essa é essa? Pois é, aqui o que tem escrito no boleto da senhora, puxando a ficha, é que a senhora dá muito trabalho pra pagar, é o que dizem aqui os comerciantes. É, qual foi esse cojo que deu essa dinâmica de mim? Que eu sou veiaca. Diga o nome deles. Não, não é veiaca, né? Que dá trabalho pra pagar. Mas como a senhora disse, a senhora é uma boa pagadora, né? Graças a Deus. As marias, Dona Sera, e a pessoa denunciando, a senhora tá vendo. Como é o nome dessa pessoa que denunciou? É porque eu tenho medo, Dona Sera, de dizer e a senhora subir o centro pra cabeça, puxar uma faca e atrair essa pessoa com confusão. Ah, se você tem medo de dizer agora, mas é engraçado. Pois a senhora devia, Dona Sera, pagar as contas, entendeu? Oxe, é um cojo, se for um homem é um cojo, se for uma mulher lá, p****, viu? Que eu não gosto de usar pra dizer não, essa menina. Pois é, Dona Sera, essa pessoa garante que a senhora tá devendo a ela. Pois diga o nome dessa pessoa, então você não quer dizer que eu sou de você. É você que tá com medo. Não, eu vou dizer. É porque a pessoa diz que mesmo devendo, a senhora ainda continua comprando, quer saber, só em conta de vida. Aí eu tenho medo de dizer a senhora pegar uma arma branca e se vingar. Diga o nome dessa p****, que o senhor perguntou a você? Dona Sera, eu não quero ainda me meter, mas ela ainda disse que a senhora inventa um bocado de desculpas pra não pagar, sabe? Ó, eu não tô pra conversa não, viu? Não tô pra conversa não. Só tô já você que não deve, tô mandando você aí nos copos que eu tenho conta. Você vá, viu? Quer saber de conversa não, porque eu não sou de conversa não, menino. Ó, ó, então eu vou dizer o nome da pessoa. Pois então diga. Ó, a pessoa que anunciou a senhora, Dona Sera, disse que a senhora comprou um galho de briga a ela e não pagou. Galho de briga foi da p**** de pariu do c**** que a maçou se via sem vergonha. Que eu não sou de galho de briga não. Galho de briga? Que conversa é essa? Hã? Mas que coisa bonita mesmo. Mas disseram que a senhora é galho de briga. Galho de briga é a p**** de pariu do c**** que a maçou se via sem vergonha. A senhora é rodada porque todo mundo conhece a senhora e seus defícios. É, conheça dela. A senhora é conhecida. Quê é mudinho? É, 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 é! Não tem nada. Eu mando a gente que não me amai rodada é ter pneu do latacão. É, rodada. É, rodada. É, rodada. Miga. Galho de briga tá aí, tá. Já estou puxando seus pontinhos, viu? Oi? Já mandei repuxar lá, já estou sabendo de tudo, viu? Tu vive numa rinha, é galho de briga? Ó, já me disse uma coisa, você me faça o favor da minha casa que você não me machuca, viu? E que que é galho de briga? Vai no **** do tamanho! Queria botar meu galho pra brigar com você! Vai botar meu galho pra brigar com uma **** de pariu! Galho de briga? Galho de briga **** de pariu pode tomar a sozinha sem vergonha! É? Será por cê quem quiser guardão? Vai me diga a **** de pariu quando tu já matou! Ei, tá bem. Ela é uma forro bruto! Não é uma forro bruto! Porno que ele amassou, né? É, é, ela é uma forro... Comprisado... Comprisado! Muito bem, modinho, sem falar! Defenda meu filho, modinho! Om, om, om! Alô ? Alô, Dona Sara está? Quem aí quer falar? É o juiz de briga de galho. Galho de briga tá aí? tá? Tá na sua roupa, cabra safado, maluqueiro, sei lá da p... Ah, ah! Pegada de amor, senhor! E mais? É, senhor, pegada de amor! Porro, bruto, tem! Vai, 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 vai embora! Vai, 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 vai embora! É, vai, 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 vai! Por aqui, por aqui, é o B, é o O, sim! É, o O, sim! É, o cara de briga! Cala, mamãe! Olha o passo dela aqui, ó! Olha aí, olha aí!